Agora sim, pessoal, vamos lá pra fora conversar com o Diogo Monteiro. Como eu disse, ele tem informações da BR-277 aqui pra gente. Diogo já aparece, ele que está na estrada, na alça de acesso ali da PR-508 e tem as informações pra gente. Bom dia, Diogo. Olá, Michel. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando o BDL nesta manhã de sexta-feira, dia 13 de outubro. Hoje, acompanhando a movimentação nas estradas do litoral do Paraná, neste final de semana prolongado, né, pra algumas pessoas, pra outras, hoje é um dia de trabalho normal, mas muitas delas vivendo a mesma realidade, que são as chuvas que estão caindo no litoral do Paraná desde a última quinta-feira aqui no litoral paranaense. Claro, né, sempre que a gente fala das chuvas, a gente lembra das cidades alagadas e também das estradas, por conta dos deslizamentos, né, que podem ocorrer, que estão previstos, então, pra acontecer em relação ao volume de chuva que cai no litoral do Paraná neste feriadão. Em relação à Estrada da Graciosa, começando, então, pela PR410, ela estava bloqueada desde ontem às 19h, devido às fortes chuvas, e a previsão de liberação era pras 7h da manhã, e isso, de fato, aconteceu. A pista da Estrada da Graciosa, histórica Estrada da Graciosa, PR410, está liberada para tráfego. Mas, no quilômetro 11 e 12, nós temos o sistema Pareciga. Na BR-277, nós tivemos um acidente na região de Cascavel, nesta madrugada, onde um veículo capotou as margens da BR, quando o Douro, a princípio, estava sozinho e se evadiu do local, né, até trazendo essa informação não só da BR-277, que liga o litoral do Paraná, mas também a região oeste. Em Curitiba e litoral, o trânsito está fluindo normalmente na 277, e vale reforçar o cuidado ao dirigir nas estradas, devido às fortes chuvas. Quando a gente fala, né, Michel, das estradas, a gente tem que lembrar também das PRs, né, a 408 e 508. São pistas que ligam, então, a Praia de Leste e também a cidade de Matinhos, pistas que têm ondulações e acúmulo de água por conta do volume de chuvas que estão caindo neste momento na nossa região. Então, o motorista precisa ter muita atenção, mas principalmente, Michel, a nossa lembrança vai para as comunidades que moram à beira das estradas, principalmente a região das colônias. Esse transitar de bicicleta a pé no acostamento, ou até mesmo na PR-508, que não tem acostamento, na beirada da pista, é muito perigoso. Ontem, nós tivemos um corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal, no quilômetro 2 da PR-508. Um homem que estava caminhando ali pela lateral da pista, ele acabou sendo colhido por um veículo que não parou, não prestou atendimento e seguiu a sua viagem. O corpo dele foi visto por outros motoristas que acabaram parando e acionando, então, as equipes do departamento de estradas de rodagem. Esse acidente aconteceu ontem, pela manhã, na PR-508. Esse homem tinha ali com ele alguns sacos que tinham materiais recicláveis. Então, o que leva a crer que esse homem estava transitando, então, entre Paranaguá, ali na região de Alexandra, para a cidade de Matinhos. Então, esse corpo foi recolhido ontem pela equipe do Instituto Médico Legal, encaminhado para a sede em Paranaguá. O corpo não foi identificado, mas é claro, é mais uma situação de pedestres que acabam andando na lateral da via e acabam não sendo vistos, principalmente pelo volume de chuva e também pelo spray que os caminhões e carros fazem quando passam pela pista molhada. Então, muita atenção redobrada, não só para motoristas, mas também para pedestres e, claro, os moradores da área rural aqui do nosso litoral paranaense. Michel? É, Diogo, e também, né, essa informação que o Diogo passou da PR-508, a gente abriu o programa de hoje falando deste corpo encontrado e também, né, todo o trabalho de perícia que será feito. Vou só pedir para o Emerson mostrar um pouquinho para a gente aqui a BR-277, um pouco para o lado direito aqui da nossa imagem, para a gente ver, de fato, aqui os caminhões passando, os veículos passando e quanta chuva acumulada também na pista. Então, pessoal, é muito perigoso, realmente, a BR-277, principalmente quando entra ali na região de Serra, é um local muito perigoso para você motorista, então, todo o cuidado, atenção redobrada nessa sexta-feira, que continua com muita chuva aqui na nossa região, então, atenção, realmente, que não aconteça nenhum acidente, que não aconteça nada que possa ferir pessoas nas nossas estradas. Então, pessoal, muita atenção se você vai entrar nas estradas, principalmente aí na BR-277. Obrigado, Diogo, obrigado, Emerson, pelas informações e também pelas imagens. E é isso, pessoal, muito cuidado nas estradas, muita chuva também sendo registrada e há expectativa também, a gente vai ver daqui a pouco, inclusive, durante a previsão do tempo, mas o motorista deve, sim, tomar muito cuidado, que ficam ali algumas poças d'água na BR-277, também há toda aquela parte de uma sinalização ainda não adequada, adequada, perdão, na BR-277. Então, muito cuidado ao motorista que está vindo aqui ao litoral do estado ou então quem está aqui no litoral e tem compromisso na capital. Então, que seja realmente uma sexta-feira tranquila nas nossas estradas, porque, de fato, há o registro de muita chuva e assim deve ser também nas próximas horas. Então, mais uma vez, eu peço muito cuidado para o motorista, para você que vai pegar as estradas, portanto.